Música Um curto circuito ocasionou um princípio de incêndio no forro do plenário da Assembleia Legislativa na manhã desta segunda, 13 de setembro. O tenente do Corpo dos Bombeiros, Marcos Gama, disse que o incêndio começou por volta das 8h30 da manhã e falou o que ocasionou o curto circuito. E provavelmente ocasionado por um curto circuito, motivado por um capacitor que estourou no forro do sistema elétrico. O incêndio foi controlado por uma brigada de bombeiros que fica na Assembleia. No momento do fato, havia apenas 10 pessoas no local. Ninguém ficou ferido. O prejuízo foi somente uma lâmpada e parte do forro que foi queimado, informou o diretor-geral da Assembleia, Van Der Goys. A Polícia Civil vai realizar uma perícia para saber mais detalhes do acidente.